Oi, você está pronto para começar a nossa aventura? Veja, mais animais aqui na montanha, tigres, legal! Esse óculos de realidade virtual é importante não só para a criança, mas também para os pais, o técnico do laboratório, com esse óculos em que a criança realmente penetra nesse mundo virtual é como se ela estivesse vivendo aquela historinha que ela está vendo. E com isso ela relaxa e às vezes já teve criança de nem perceber que estava colhendo o exame. A criança quando realmente foi cair a real já tinha sido feito o exame. Nossa expectativa, por um caso ela ter uma dificuldade de tomar remédio vioral, seria um certo trauma, gerar um trauma para ela. Mas com essa nova tecnologia ela interagiu com o desenho, foi bem tranquilo e em momento algum ela esboçou reação de dor ou de não aceitação do procedimento. Eu vi pinguins e gelo. Quando eu olhei para o lado de cá tinha um gancho preto aqui. do outro lado tinha um garoto de óculos dirigindo o parco. Mas eu vi também baleias. É uma satisfação grande, a gente está inaugurando esse novo tempo no Centro Pediatra com a realidade virtual. com certeza os nossos atendimentos serão mais precisos e mais humanizados. Temos que agradecer aos nossos técnicos que trouxeram essa oportunidade para o melhor atendimento e de qualidade na nossa Unimed Fortaleza. Tchau, tchau.